É, eu quero carro, nós devia fazer um pit stop aqui na Revisa Car Soluções Automotivas. Quando eu digo que a Revisa Car é Soluções Automotivas, é pra você pensar em casa, Soluções Automotivas é tudo para o seu carro. Bom dia, Ana. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os nossos clientes e parceiros, né, que nos assistem todos os sábados. Queremos agradecer, inclusive, Gustavo, o pessoal tá ligando direto, tá vindo. É bem engraçado que tem cliente que fica um tempão assistindo o programa e daí não tá precisando no momento. Daí passa um tempo, precisa, essa semana teve um cliente que disse, a esposa falou, poxa, marido, liga lá, você vê toda semana o programa, liga. O guincho, o guincho. É, liga. Fomos buscar o carro lá no centro. Hoje, direto, fiz três leve e traz pelo centro de manhã, já fui no Terra Nova, na Palhoça. Então, assim, o leve e traz funciona aqui, né, Gustavo? Ou seja pelo guincho, ou nós buscando pessoalmente. E assim, a mulherada tá de parabéns, porque a mulherada antes não vinha oficina. Olha só o ambiente que a gente tá hoje, uma oficina pra mulher. É verdade, Gustavo. Assim, essa semana passada também, muitos elogios de mulheres. A dona Maria de Lourdes, né, uma senhora com a mãe que tem o carrinho, precisa fazer manutenção, veio aqui, ficou aguardando na sala de espera. Então, o pessoal comenta, né, poxa, é uma oficina que eu posso vir em qualquer idade, qualquer mulher. Qualquer marido pode confiar na mulher na oficina, porque tu tá aqui junto. Exato. Tem um local pra ela aguardar, pra ela esperar, fazer um orçamento, ficar aqui aguardando. Wi-Fi, fica no Wi-Fizinho ligado. Na internet, a gente tem muito representante comercial que, ah, deu uma folguinha, vou dar uma paradinha no carro, fica aqui o dia inteiro trabalhando, enquanto o carro tá na revisão. Então, assim, é um lugar onde a gente aguarda todos os clientes pra conhecer, seja pra tomar um café, fazer um orçamento de lataria e pintura, passar aqui e agendar um orçamento de mecânica. Então, assim, a gente tem um local pro cliente. Gustavo, inclusive, depois desse feriadão de carnaval, muita gente pegou chuva, ficou sem bateria, ficou com problema de freio por causa da umidade. Não trocou o óleo. Não trocou o óleo. Então, assim, gente, vamos agendar os serviços. A gente trabalha com agendamento, na maioria dos casos, pra que o cliente tenha o conforto de deixar o carro de manhã e pegar no final do dia. O agendamento é bom pra nós, mas é muito melhor pro cliente. Todos os tipos de óleos aqui pra carro, né? Todos os tipos de óleos, nacionais e importados. Trabalhamos com uma grande linha também, que é a Motu, linha de pista. Parcelamos a troca de óleo também. Bom, aqui trabalhamos com todos os cartões, parcelamento facilitado. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, Gustavo. Cada cliente. Eu aceito o cheque com consulta de cliente que não tem restrição. Isso é bem importante frisar, né? A gente aceita o cartão, aceita o cheque. Sabadão, a gente sabe que não abre a revista casa. De segunda a sexta, de que hora, que hora? De segunda a sexta, a gente abre às sete e meia da manhã. Se o cliente quiser chegar aqui às sete e meia, deixar seu carro. A gente leva ele até o centro, até o trabalho, até na Palhoça, até Biguassu, não importa. Deixa seu carro de manhã cedinho, fechamos às seis e meia da tarde. Paramos no horário do almoço, entre meio dia e uma e meia, mas é só ligar. Não pode vir nesse horário comercial, só posso sair do trabalho, meio dia, para deixar o carro. A gente manda o guincho ou traz o carro, a gente leva o cliente. Tem toda uma flexibilidade. A gente faz de acordo com a necessidade do cliente. O telefone vai começar a ligar no estádio inteiro. Olha, se você que tem um carro importado e não está acertando, com certeza que vai fazer o melhor negócio. Telefone. É 30 34 0037 88 29 0408. A gente fica com o telefone ligado 24 horas, só ligar que a gente está atendendo todos os clientes. Revisa cá. Soluções Automotiva está esperando o quê? Para vir para cá. Corre. Corre.